Elsa! Acorda, acorda, acorda! Ana, volta a dormir. Mas não está. O céu acordou e eu estou bem. A gente tem que brincar. Você tem que brincar sozinho. Você quer brincar na neve? Você quer brincar na neve? O boneco quer fazer. Você podia abrir e ouvir. E a porta abri. Eu quero só te ver. Nós férrimos amigas. E o coração. Mas isso acabou também. Você quer brincar na neve? E o que chegou? O boneco. O boneco, o boneco. Tudo bem. O boneco. Estou cego. Você quer brincar na neve? De alguma coisa que eu gostei. Mas tudo que eu não vejo mais ninguém. Até com os quadros das paredes eu já falei. E aí, Joana? É meio solitário. Estou vazio assim. Só vendo o relógio andar. Elça, por favor, me escuta. Por favor, me escuta. Todos perguntam sem parar. Todos perguntam sem parar. E me encorajam para te dizer. Mas espero por você. Me deixe entrar. Só temos uma outra. O que vamos fazer? Temos que decidir. Você quer brincar na neve? Não pode ser neve. Não pode ser neve. Aquela janela desfrancou E tudo por aqui já se animou E temos tracos pra oito mil porções Vazio é sempre esse lugar Pra visão se não dançar Finalmente vão vir os portões Vai ter gente de verdade Eu vou até estranhar Mas como eu estou pronta pra mudar Por uma vez na eternidade Essas luzes vão brilhar Por uma vez na eternidade A noite inteira eu vou cantar Não sei se eu não sou, são gases Mas assim é bem melhor Por uma vez na eternidade Eu não vou estar só Vou ter uma noite de gala e tal E um vestido especial Traz muita sofisticação E também de repente eu vejo alguém Está bem bonita e também Me encher de chocolate Depois dos risos e conversas Vem do jeito que eu sonhei Vem do jeito que eu sonhei Nada é como a vida que eu levei Por uma vez na eternidade Por uma vez na eternidade Vou estender Vou estender a minha mão E eu sei se eu não sou, é uma vez na eternidade E eu sei que eu nunca vou curar Por uma vez na eternidade Mas por uma vez na eternidade Porque eu sei se eu não sou, é uma vez na eternidade Porque eu nunca vou curar Por uma vez na eternidade E eu sei que eu nunca vou curar Sem som, hoje seja então Tira a missão, mas tira a missão Tira os guardas para o fim, o portão Provazei na eternidade Os meus sonhos ganham força Não vale ser, se é o fim de encontrar O barco de amor Não deixe a sua fé Se cuidar, pois hoje deve ser Por uma vez na eternidade Uma vez na eternidade Nada vai me deter Você está bem? Eu nunca te devo melhor Isso é tão legal Eu queria que fosse assim todo dia Seria bom Mas não dá Ué, por que não? Mas não sei se não dá Com licença, um minuto A neve planta brilhando no chão Eu sempre para trás para seguir Um reino de isolamento E amanhã Está aqui A tempestade Vem chegando E já não sei Não consegui conter Bem que eu tenho Não podem vir Não podem vir Não podem ver Sempre a boa menina deve ser E cobrir não sentir Nunca saberão Mas agora não Mas agora não Eu livre estou Eu livre estou Não posso mais segurar Me deixou Me deixou Me deixou Me deixou Eu saio pra não voltar Não me importa O que vão falar Vem pensar Vem pensar de ver Não vai mesmo me incomodar Vem pensar Vem pensar Vem pensar Vem pensar Vem pensar Vem pensar O meu poder encobre o ar e vai ao chão Da minha alma, muita tarde gelo em profusão O pensamento se transforma em cristal Não vou me arrepender do que ficou pra trás Eu estou, eu estou, só vou me levantar Eu estou, eu estou, é tempo de mudar Aqui estou, eu vendo a luz brilhar Nem pensar de ver O frio não vai mesmo me incomodar Elsa, eu sou eu Ana Eu sou eu Ana, eu sou irmã que não queria que você congelasse o verão Se eu estou no entro, eu estou dormindo É claro que o que aconteceu que não ia acontecer Se ela tivesse me contado, você seguiria Ela é uma danada É, é muito bonito mesmo, não é? Ela está tão branco Ah, sei lá, ela não já estava consigo Eu estava pensando que você encargo Eu vou assim Ah, que tal amarelo? Ah não, amarelo não, amarelo é neve Oi pessoal, eu sou o Olá E eu gosto de abraços quentinhos Ah, abelhas zumbindo Crianças brincando e se divertindo E eu fazendo o que a bebe faz no verão Vou me refrescar Na areia escaldante De deitar um bronzeado Lindo pegar no verão Vou ver a brisa do verão Afastar o mal humor E ver o que o cheiro se torna Tudo está no calor Eu não posso esperar Para ver o que compensa Meus amigos vão me achar mais legal No verão O frio, o calor, os dois tem grau Pois isso é natural O inverno é uma época meio insossa Eu quero o verão pra virar Um boneco de neve feliz Se a vida se complica Eu me apego então Ao meu som de ficar no sol Eu achando a bênção Com o céu Associação E todos aí estarão Pra que eu faça demais E os geros mais Lutarão Lutarão Que legal Eu sou Eu sou eu Ana Ana Uau, Elsa Você está Diferente Diferente Bom E esse lugar É incrível Obrigada Eu não tinha a menor ideia Do que eu era capaz Me desculpe pelo que aconteceu Se eu soubesse Não, não, não Está tudo bem E não precisa se desculpar Mas você deve ir embora Por favor Mas eu acabei de chegar Ana, o seu lugar em Arendelle O seu também Não Ana, o meu lugar é aqui Sozinha Onde eu posso ser quem sou Sem machucar ninguém Na verdade Falando nisso Espera O que está aí? Oi, eu sou o Olavo E gosto de abraços quentinhos Olavo? É Você me fez Você lembra disso? E você está vivo? É Ué Acho que estou Ele é igual ao que construímos Quando crianças É Essas eram São próximas Nós podemos ser outra vez Não vai dar Adeus, Ana É, eu já espero Não, estou tentando Proteger você Você não precisa Me proteger Eu não tenho medo Por favor Não vá se trancar Dê atenção pra mim Não precisa se manter Distante É assim Por uma vez na eternidade Consigo entender Por uma vez na eternidade Nós podemos resolver Nós podemos descer montanha Não precisa se afligir Pois por uma vez na eternidade Eu vou estar aqui Ana Volte por favor Faz um mil pações Aproveite o sol E abra os portões Se eu me deixe aqui Se quer meu bem Estão sozinha Mas livre também Estão seguros Se eu não vir Ninguém Não estamos não Como não estamos E a impressão Que não voltamos Não tem o que Ainda a manoeve Se afundou O que? Você acabou espalhando O inferno eterno Por todo lugar Por todo lugar? Mas está tudo bem Você pode descongelar Eu posso, Ana Eu não sei como É claro que pode Eu sei que pode Por uma vez na eternidade Mas não sofrimento Não tem vida Mas tem que ver Se o sabor não sai De ser feliz Nós podemos perder Se não desse jeito As coisas piorarão Não temos Compronta E não tem Você me faz Que não tem De cantar ouvidas Eu sei que pode ser As coisas piorarão E eu sei que pode ser E eu sei que pode ser E eu sei que pode ser Amor. Amor.